A UNITA, maior partido na oposição em Angola, promete implementar um sistema de educação gratuito e obrigatório caso vença as eleições gerais de 23 de agosto. Trata-se de um sistema de educação sem custos para os alunos e a parte do programa de governo da UNITA para o período 2017-2030. A UNITA no seu governo pensa que em relação à educação, como primeiro ponto, do ensino de base até ao segundo nível, até à décima segunda, o ensino será gratuito. No quadro da reforma que pretendem, os maninhos prometem prestar maior atenção à remuneração dos professores. António Kitiang coordenou nesta quarta-feira uma campanha do seu partido que visou mercado dos mercados do município de Viana. Nos contactos diretos com os eleitores nos referidos mercados, a UNITA apresentou as principais linhas do seu programa de governo, denominado Angola 2030. O JIP, governo inclusivo e participativo, tem de chegar a todo cidadão para que não haja equívocos no dia do voto. Com 2.882.632 eleitores, Luanda é a maior praça eleitoral do país.